Música Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Rodente Games Dessa vez aqui pessoal trazendo pra vocês Mais um episódio da nossa série de Minecraft Reino Junto com a Mi E aí pessoal, me falando Tete, eu gostaria muito de fazer um agradecimento especial Porque os inscritos disseram que eu sou a mais bela da deusa grega que tem Verdade O pessoal disse que eu tô muito parecida com a Atena Que é a deusa da sabedoria e estratégia de guerras E alguns disseram que eu pareço a Afrodite Ai gente, obrigada, fiquei feliz Nossa, é verdade Mi Que você tinha perguntado no último episódio, né? Nossa, a galera interagiu bem Galera, aproveitando também pra falar pra vocês Que ainda não estão sabendo do meu show Dias 10 de julho Nesse sábado eu vou estar fazendo uma apresentação Em Belo Horizonte, Minas Gerais Você que são das cidades próximas a Belo Horizonte Vá, que vai ser muito legal Mais informações sobre o meu show Na descrição desse vídeo Mas maninhos e maninhas, eu conto com a presença de vocês Nós vamos ter telão, música, bonecos gigantes Vai ser, cara, vai ser uma coisa incrível Vai ter o pessoal do Taser Craft Então, aguardo todos vocês lá Mas Bi, vamos mostrar as coisas novas que a gente fez aqui Durante esse tempo que a gente ficou jogando Nossa, foram muitas, né? Sim, tem muita novidade Pessoal, bom, enquanto eu fiquei aqui Modificando, criando um lugar Pra gente conseguir fazer um tijolo seco melhor A Mi, ela continuou minerando E ela pegou bastante minérios Mas depois eu mostro isso pra vocês Uma outra novidade aqui na vila É que a vila, eles Como eu entreguei bastante tijolo seco pra eles Eles evoluíram, galera E construíram um... Estão começando a construir um castelo Olha que maneiro Eles estão crescendo, gente Sim, olha a Mi Olha como tá bonito aqui por dentro Já daqui a pouco eles começam a plantar árvore aqui, né? É, eles estão fazendo uma fortificação, eu acho, né? Eles ergueram toda essa muralha Olha, gente, nosso trabalho suado rendeu Pelo menos isso Então, ajudar eles a progredir Tá sendo bem legal Do nada, galera Esse carinha aqui, ele começou a construir Começou a colocar um... Pegou todos os blocos que a gente entregou pra ele E saiu colocando E agora apareceu uma nova missão No caso, é coisas que a gente pode ajudar os villagers aqui Que é o seguinte É entregar mais tijolo seco Mais madeira Um tipo de madeira de carvalho E pedregulho que eu já aproveitei pra entregar Só que aqui, a galera, ele é meio assim Ah, hoje eu tô falando com você Ou amanhã não, sabe? Eles são muito de lua Daqui a pouco... Uma hora, daqui a pouco eles voltam a falar com a gente Mas, Mi, vamos voltar lá na nossa... Na nossa casa Pra gente mostrar pra galera o que a gente fez também de novo? Claro, vamos sim Deixa eu ver cá Waypoints, casa, teleportar Uh, tá aqui Chegamos juntos Mostra aí, Mi Então, eu sou a mega perdida da história, né? Então eu não sei me localizar Ah, tá ali a fornalha Ah, vem pelo lugar certo É isso aí Tá me seguindo, Tietê? Tô, tô bem atrás de você Ó, gente Deixei tudo operante Por quê? Vocês lembraram a gente De uma coisa muito importante Vocês disseram Gente, por que vocês não duplicam os minérios Ao invés de ficar derretando no forno? Então aqui tá, Tietê Os minérios que eu consegui pegar Certo Pra gente poder duplicar Porque a gente tá precisando urgente De um pouco de ferramenta Um pouco de armadura Pra gente poder enfrentar os perigos aqui Desse mundo cruel, né? Sim Ó, galera Basicamente Essa fornalha aqui Vamos dizer que ela é uma fornalha moderna Ela é diferente daquela fornalha padrão De colocar o minério E esquentar ele A gente vai fazer o seguinte A Mi também aproveitou pra pegar a lava Que o combustível dela é lava, né Mi? Isso aí Então, beleza Eu vou começar a colocar Vou te colocar aqui dentro dela Os minérios Ah, onde é? É aqui Beleza Na oficina de fundição Eu vou começar aqui, ó Colocar os minérios de ferro Eu posso colocar Dá pra ver eles daqui de cima, ó Olha só que legal Legal, né? Eles sendo preenchidos, ó A gente coloca dentro da máquina E eles são colocados ali dentro Deixa eu colocar mais aqui Na verdade eu vou colocar todos Que você pegou, Mi É, acho melhor Porque daí a gente faz Tudo que a gente puder E é uma forma, né? Da gente poder então Ter mais ferro Isso vai ajudar bastante Porque o ferro aqui Tá escasso, gente É, então galera Isso daqui Como a Mi disse Vai duplicar o minério Ele demora um pouquinho O processo Mas no final é muito bom Então a gente tá deixando aqui, ó A lava que tá dentro desse Desse nosso tanque de fundição Ela tá sendo gasta Pra o quê? Pra aquecer o ferro E fazer com que o ferro Derreta Ela já tá até terminando aqui, ó Os minérios de ferro Eu vou mostrar pra vocês Vai, ainda dá tempo Emocionante Vamos ver se vai Aqui, ó Dá tempo de pegar eles virando Ó, tá vendo, galera? Ó, já deu aqui E viraram líquido de ferro Agora o que a gente precisa Depois disso? A Mi também aproveitou E colocou o molde aqui, né, Mi? Da barra de ferro Isso, exatamente Da barra, né? Que dá pra fazer com qualquer minério Sim A gente ativa aqui, galera Cai o líquido de ferro Certo? E aí é só esperar esfriar Tadã! Temos uma barra de ferro Agora é só ficar colocando Toda essa, né O líquido aqui toda hora E a gente vai ter ferro Cada um daquele minério de ferro Ele vira dois Então, nossa, Mi Agora a gente tem ferro para caramba Nós estamos Ainda bem Literalmente ferrados Nadando em ferro, né? Isso aqui é mais fácil Tem que tomar água, gente Porque é só abrir a torneirinha Ah, você também fez O molde da panela, não foi? Isso Deixa eu te dar aqui Porque vocês viram No último episódio Que eu falei que eu queria muito A minha panelinha, gente É a panelinha que é a marca registrada da Mi Eu preciso dela nessa série também Então o TT vai fazer para a Mi Qual o nome que você quer para ela, Mi? Pode ser Eu Mato Eu Mato Ok, o nome da panela Eu Mato Vamos pegar aqui Pronto Eu Mato Está pronta, Mi Eba! Olha ela Olha ela Caraca Nossa Agora enquanto eu estou dando espadada Nos monstras A Mi só vai dar as paneladas, né? Vou, vou dar a panelada Não se metam comigo Ó, Mi, eu vou pegar um Tá, uma quantidade boa de ferro Para a gente poder, pelo menos, fazer um peitoral Isso Por quê? Porque agora eu quero vingança Porque nós estamos melhorando No que se diz A ficar forte dentro do jogo Então nós agora podemos entrar dentro das dungeons Que a gente não conseguir Passar da primeira parte dela, sabe? É verdade Quem sabe a gente enfrenta até os chefões dela, né, TT? Sim, no topo de toda a torre tem um mestre Um chefão grandão lá no topo dela, né? Isso aí Tá, ok Mi, eu vou fazer aqui Se eu não me engano São 16 ferros necessários Para poder fazer duas armaduras Então é só pegar mais um É, vai, vai, vai E... Vai lá Foi, 16 ferros Eu vou ali dentro da nossa casa Colocar Aqui na crafting table Para fazer o peitoral meu e seu, ok? Beleza Enquanto isso eu já vou Moldando as outras barras Para já deixar tudo pronto Mi, tem um mágico dentro da nossa casa Por quê? Eu acho que é um mágico Não sei, tem um cara Uma mina Uma mina de chapéu aqui De mágico dentro aqui Cara, invadiram de novo Nossa, agora a galera Não Aqui na vila, pessoal Você dá uma mão A galera quer o braço, né? A gente criou a estação de mineração O pessoal já está usando ela Para pegar os nossos minérios Acabei de encontrar um cara Dentro da nossa estação de mineração Ui É, pelo visto Se torna tudo comunitário Aqui, né? Nossa Ou passou alguma coisa Aqui na vila Que quebrou a casa de alguém Parece que passou Sério? Sim Cadê você, amigo? Será que foi um furacão? Eu estou aqui na fornalha Cara, eu vou voltar aí Vou te entregar A sua O seu peitoral Agora eu estou Meu Deus Tem um zumbi Como assim? Ah O guarda virou zumbi Nossa Não Outro zumbi, gente Ah, não Ele me bateu Então, me olha Todos os guardas da cidade Estão aqui Caramba Ele vai infectar todo mundo Que está aqui, TT Eu vou tirar Eu vou libertar todos os guardas Calma, galera Vai Saiam daí de dentro Saiam Sejam livres Vamos, gente Vai, vai, vai Deixa eu empurrar eles para fora Mas eu acho Calma Eu acho que a galera Não quer sair Eles estão aí mesmo Para proteger a vila do O amigo Calma Não dá para pedir para ele seguir a gente A gente vai ter que levar ele para a ilha dos zumbis de novo Eu acho que a gente está precisando curar essas criaturas logo, hein Pela madrugada Aqui, ó Ele está me seguindo Eu vou levar ele de novo Lá para onde estão os outros zumbis também Eu vou deixar ele aqui, ó Vou deixar ele mais próximo aqui, ó Cara, fica aqui dentro da plantação Porque te levar lá vai dar um trabalho Eu ainda tenho que me vingar Então fica aqui sem matar ninguém Quem é que daqui a pouco eu encontro a cura? Mi Já temos uma infestação zumbi Já foi Já o terceiro infectado nesse meio período de tempo Daqui a pouco a gente vai perder todos os villagers Nossa, eu tenho um village diferente aqui, ó Olha, um village que vende abelha Nossa, vende umas abelhas Ele é um abicultor Calma, eu vou voltar lá na vila da poeira Você dá tempo em mim, ok? Tô, aham Tô terminando aqui de... Vila da poeira teletransportar Galera, eu tô esperando Vamos ver se agora o pessoal aqui do castelo Quer falar comigo Porque eles são meio estrelinhas, né? Eles criam o castelo dele Aí quando dá vontade, começa a falar Ô moça É, é aquela velha história Quando eles precisam da gente Eles se aproveitam, entendeu? É, mas é que, Mi Eles precisam da gente e não querem ajuda Ok, beleza Sacanagem Pera, apareceu um negócio de visitante regular O seu estado... Ó, isso é importante Olha, Mi Nós somos visitante regular Bem-vindo ao Tentic Games Que novidade nos traz O que? Nós ainda somos visitantes regular? Eu construí esse castelo Pelo menos a gente não é mais forasteiro Isso já é uma boa diferença É, tamo ganhando conceito dentro aqui da vila Deixa eu fazer agora o meu peitoral Ah, não, eu tinha feito aqui pra você um já Ah, já fez? Beleza, então eu vou deixar esses ferros já guardados Pra se a gente precisar de alguma coisa Ok, Mi, ó Eu vou deixar aqui, ó Pra não ter problema da gente perder o ferro Na metade de caminho Eu coloquei ele dentro do baú Tá Deixa eu limpar o inventário É, eu tô cheia de tralha, gente Minha nossa senhora Eu vou guardar algumas coisas aqui também Eu tô com medo desse balde de lava que eu tô carregando Isso aqui vai dar treta Até que pode ser uma boa, né? Começar a juntar o mob em cima da gente Você dá a panelada Enquanto coloca fogo na galera Boa ideia, boa ideia Se a gente não morrer, toma no lucro Mi, vou deixar você escolher Temos duas torres Na verdade tem três Mas aquela tá mais longe Ah, agora tem três, ó Tem uma aqui Uma ali e outra ali Qual torre você quer atacar, Mi? Vamos então Naquela lá? Nessa daqui? Isso Ok, bora Você tá preparada, Mirelle? Pode ser uma jornada só de ida Não tendo volta Pois é, eu ainda sou muito nova para morrer, gente Tenho uma filha para cuidar Eu quero ver o momento Mi dando panelada dos zumbis Vai ser épico Olha, mudou o muro aqui Olha a impressão minha Tijolo cozido Não é? Não era assim Ou era? Será que a gente tá muito vesgo? Ó, eu acho Tá mais clarinho, né? Tá brilhando mais até É, dá a sensação de que sim Bom, Mi Vamos fazer o seguinte Eu vou ficar com a picareta em mãos Tá E você fica já preparada Pra quebrar os bomb spawners Tá Ok? Ah, não Não Sem me explodir Fizendo a mãe Agora Agora é o momento Revenge Sai, zumbi Vamos lá, então Porque essa foi a torre Que a gente já tinha ido, né? Não conseguiu Nossa, que legal O zumbi dropou uma mochila Deixa eu pegar ela pra mim Olha Olha Que chapéu Ai, socorro Um zumbi em cima de uma É, de uma galinha Pega A mochila Tem alguma coisa legal nela? Ah, não Pera, eu ainda não coloquei Tinha que equipar ela Na verdade, pra equipar ela Eu preciso tirar meu peitoral Eu não vou fazer isso Ah, não Não Agora não Muito perigoso Agora que a gente tá no momento de decisão Filha da mãe Socorro Me Vai na frente Vai na frente que eu tô morrendo já Tá bom, tá bom Deixa então que eu mato Vai, dá panelada Dá panelada Que eu quebro Vem, vem, vem Tô ouvindo barulhinho Da panelinha Que engraçado Cuidado Ai, eu me ero pra fora Nossa, tem um bilhão de zumbis em cima de você Nossa senhora Calma, calma, calma Calma, tô matando Gente, tem muito mob Sabe o que a gente precisa A gente precisa de ouro Pra contratar a guarda Pra nos ajudar nesse momento aqui Verdade Essa é legal Peraí 3, 2, 1 Corre pra quebrar o spawner Quebrei um Beleza Já quebrei outro Mi, eu tô naquela de correr Tá dominado Tá dominado Pode subir Ai, aranha aqui Clear, clear Ok 3, 2, 1 Um morro e meio, gente Fala só Ai, um creeper Tem um creeper atrás de mim Ai, socorro Creeper Dá panelada no creeper Creeper Ai, ele tá atrás de você, Mi Ah, ele vai explodir Ah, o bom que ele estourou o mob spawner, né É verdade Maranhão caiu Até que acabou sendo útil Gente, eu tô com meio coração Morri Morri que eu caí no buraco Ó, dá DP Caramba Dá DP em mim que eu tô tranquilo Pronto Ai Esqueleto maldito, tá botando fogo na gente Nossa, eu vou morrer, Mi Pera, pera Nossa, eu ia pular pela janela Pra cair dentro da água Pra sobreviver Mas não foi necessário Eu ia fazer um ato heróico aqui agora Gente, o que que houve? Eu dei DP em ti Caiu Nossa Pronto, nós dois Nossa, Mi Olha o que eu consegui Eu consegui uma carne de frango Você tem noção de quanto vale uma carne de frango aqui na vila? É quase ouro, gente Eu temos... Não, não, não Eu agora... Eu vou... Eu preciso... Esqueleto É sério Eu preciso voltar Agora eu não posso morrer Porque temos o item mais caro de toda a vila em nossas mãos aqui Verdade É uma preciosidade, gente Eu vou aproveitar que agora a galera tem um castelo Moça, amanhã quando você acordar e se quiser negociar Eu tô disponível aqui, tá? Mi, vamos esperar ela acordar pra gente negociar com ela, pode ser? Claro Galera, olha o que acabou de aparecer aqui do lado de casa, Mi Uma... Uma avestruz Que massa Ah, ele vem nos visitar, Tetê Será que ele vai falar com a gente? É, então eu acho que vamos tentar... Eu acho que sim Vamos tentar levar ele lá pra dentro de casa Mi, outra coisa que eu lembrei também, galera Aqui no mod tem um mod que você consegue segurar duas espadas ao mesmo tempo Só que, infelizmente, você não consegue bater com elas ao mesmo tempo Mas, ó, dá pra ter duas mãozinhas, ó Eu posso bater com as duas mãos da autêntica, ó É, essa daqui... Ia ser útil, hein? Imagina Essa não faz muita coisa, mas, ó Ela fica dando um soquinho Nossa, olha ali, eles bateram Olha isso Que maneiro Ó, o Tetê vai entrar em briga com os mobs Vai sair dando soquinho em todo mundo Cara, se a gente tivesse usado isso desde o começo, seria muito mais fácil Verdade Mas, galera, é o seguinte A gente vai precisar pra trazer o avestruz pra dentro da casa Como ele tá aqui preso dentro do lago Eu e a Mil, a gente vai ter que precisar de gosme de slime Só que não é tão difícil encontrar slime assim quanto parece Aqui no mundo, deixa eu até apertar a J pra vocês verem Ó, eu tô encontrando... Encontrei duas Esse negocinho verde aqui, ó Que eu tô mostrando pra vocês Isso é uma ilha flutuante Que dentro dela tem vários slimes Tem até um aqui na frente É, tem um perto da nossa casa também, né? É, então Se a gente escalar essa ilha, Mi A gente consegue encontrar vários slimes Até um slime azul Que a gente pode utilizar ele pra pegar gosminha de slime Aqui em slime, né? E puxar o avestruz aqui de dentro Isso, e às vezes eles até caem da ilha Às vezes a gente encontra até o redor, assim, no chão E daí a gente vai precisar da gosma e das linhas Pra gente fazer o laço pra levar o avestruz Então, Mi, nosso objetivo vai ser levar ele pra dentro da nossa casa Já que ele tá aqui na vila por conta própria Andando de um lado pro outro Não queremos que morra durante a noite, tadinho E não precisa ficar com medo da panela da Mi Ela não vai te comer, avestruz É verdade, eu não vou te cozinhar Não se preocupa É, galera... A panela é só pra bater Sim, não, e é muito engraçado o barulho É... Por algum motivo a galera da vila está brava comigo Não querem conversar Um dia, talvez uma semana, eles vão querer voltar a falar E quando falarem, nós já temos todos os itens pra poder dar pra eles Pra vila evoluir Acho que deve ser por isso que eles estão demorando Ah, parece de jogo seco até ali Eu vou buscar, tá? Ah, sim, no nosso lugarzinho ali tem bastante Isso Mas, bom, família Espero que tenham gostado do episódio de hoje Se tiverem gostado Não se esqueçam de deixar um gostei Já aproveitem e dão um nome pro avestruz Muito obrigado, Mi, por ter participado E fomos É isso aí, gente Like favorito sempre Tchau, tchau Tchau